muito, muito, muito difícil. Mano Gica, avançando. Epa! Aqui, hoje, ontem à noite, saltaram novamente bofetadas, quedas, basulas, cabeçadas, e o nosso valentão deu porrada no homem de casa. O que você acha, Mano Gica? Neto de Jonas Malheiro Sidonio Savimbe. A brincar com uma porrada esmagou o homem. Esmagou. Gosta de bater as pessoas. Por acaso, Mano Gica, é imparável, é imparável. O homem está sempre a treinar, está sempre a fazer qualquer coisa, e eu acho que ele não tem como. Isso é só ainda o princípio que a gente está vendo, Mano Gica. Porque é um trabalhador árduo, e durante muito tempo cobrou muito. Não cobrou. É um filho da terra que não é apoiado. Está vendo? Sim. Infelizmente. Ele encontra, faz da sua forma, mas está a avançar. Está, está. E está a dignificar o nome do país. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. O lobo mau existe, não tem pena, chama-se de mar. O lobo mau existe, é angolano, e tornou a defender o cinturão da categoria de pesos galo do Ares Fighting Championship em artes marciais mistas, MMA, na quinta-feira em Paris, em França. Durante cinco rounds, de mar de pena mostrou os recursos técnicos que o tornaram campeão diante do homem da casa, Mehdi Sahadi. A luta foi dura e o francês bateu-se até onde pode. No entanto, o lobo demonstrou que não precisa de uma alcateia, porque de pé ataca como um pugilista. nato e no solo defende-se como um verdadeiro gladiador. De Marte obteve mais uma vitória por decisão unânime à semelhança da vez passada, quando conquistou o cinturão diante de Elias Bodegsdame. Ainda assim, o lutador nacional ficou com queixas na mão direita durante o segundo round e por isso deverá ser seguido de perto pela organização do evento para assegurar que não teve uma lesão grave, escreve a página de uma especialidade MM Angola. Terminada a peleja, o campeão angolano defendeu o título e provou a todos que o lobo mau existe e não tem pena. Mano, ele não tem pena e estamos a ver mesmo, pá, está a ver como é que ele está a se defender nessa foto aqui à esquerda. Nessa primeira foto o homem ali mesmo apanhou, vê a cara do indivíduo. E a foto do meio está a levantar o camarada mesmo, isso não é que como é que chama? Lizungo Munô? Sim. É um Taishimo Sasa. Manu,